Paulo Henrique, a voz que emociona Mãe eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Paulo Henrique, a voz que emociona Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclamar, eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender PH, a voz que emociona Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que é pouca que você beija depois da minha Eu desejo que não te dei prazer Eu espero que você encontre o norte Mas se no amor você não tem a sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Chega pra cá Chega pra cá meu parceiro seu Rodrigues Vem fazer essa honra comigo Vem com o PH Deixa comigo meu parceiro PH Oh, paixão ferrada Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Valeu parceiro seu Rodrigues Tamo junto Deus no comando sempre Sucesso aí pra você Valeu Prazer e honra toda minha Meu parceiro Paulo Henrique Vem com o PH Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir sol O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida boa Brisa e paz Essas brincadeiras ao entardecer E a toa é bom demais Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e te beijar Perder o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A pensão das estrelas A nós ilumina Vida boa Vida boa Brisa e paz Trocando olhares Ao anoitecer E a toa é bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Já é a quinta vez Que você ligasse do nada Eu dormi em cama separada Pra quem deve se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tô me ligando com essa voz Tô me ligando com essa voz de raiva Tinha de nós Não existe mais nada Foi esse fim Que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você ligasse do nada E dormi em cama separada A quinta vez Se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tô me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante Vou ensinar, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Conheço alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou o grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa A voz que emociona Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Garfoneia no cabelo Vigia o seu sono, sei lá Até prova o seu peixe Pra ver se a barba bate a ranha E posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Ou se você acompanha Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda Me prenda meu braço e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda Me prenda meu braço e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pega a sua toalha Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho E depois vai te fazer seu banho Pega a sua toalha Pega a sua toalha Pega a sua toalha Me prenda meu braço e não saia Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda meu braço e não saia, aceito esse emprego de cobaia Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda meu braço e não saia, aceito esse emprego de cobaia Me prenda meu braço e não saia, aceito esse emprego de cobaia E antes de amar meu bem, testa esse beijo em mim Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empinhando garrafas Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decadente que eu tô Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empinhando garrafas Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aor que mata Pra cantar comigo, meu parceiro Naltinho Diz que vai ficar comigo Sem você eu não consigo Eu não quero te perder Por que ir para tão longe Mesmo com você distante Nosso amor não vai morrer Não me deixe aqui sozinho Seu amor é meu caminho A razão para seguir Me abraça e diz que adora Você não vai mais embora Estou pedindo fique aqui Se você partir Se você partir Não haverá mais sonhos pra sonhar Motivos pra sorrir E aonde for Canções irão fazer lembrar de mim Por todo o meu amor Por todo o meu amor Por todo o meu amor Canta pra mim, Paulo Henrique Longe estiver Daqui Meu coração Meu coração não mais saberás Como existir E outras manhãs virão De chuva e frio Eu vou chorar Lembrando você Nesse vazio Valeu, Naltinho Meu parceiro estourado Valeu, PK Malvado Tu me abraça e me adora Você não vai mais embora Tô pedindo fique aqui Se você partir Se você partir Do meu amor Do meu amor Canta, PK Eu vou chorar Eu vou chorar Lembrando você Nesse vazio Que tal se a gente Para de brigar Para de insegurança De ficar mexendo No meu celular Que tal Para de se incomodar Quando olho pro lado Ficar de cara feia Discutindo Quando entro no carro Para de ciúmes Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê Que o meu coração É seu de mais ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tive assim pra sempre Eu não te largo Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo Tipo assim Pra sempre Pra sempre Oh, tem que gostar No ar que vai ser Não te amo Então, tem um desafio Ninguém, você me faz tão bem, tão bem Eu não te largo, não te troco, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo, tive assim pra sempre Eu não te largo, não te troco, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo, tive assim pra sempre Pra sempre E ocupado na cena Olhando nos contatinhos, tinha lá seu nome, nome escondido A prima deu coração, tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Por minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te larga, eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo E não se ocupar, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem viver aqui comigo E não se ocupar, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido E pra cantar comigo esse rixe Eu vou ser o culpado E o culpado na cena Estourou, rique pimenta Olhando nos meus contatinhos Tinha lá seu nome, nome escondido Abri e mandei um coração Tava louco, sem noção, embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Não foi minha intenção, desculpa se eu errei Mas se ele te larga, eu te assumo de vez Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara e vem viver aqui comigo Ainda sou o culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara e vem viver aqui comigo Ainda sou o culpado, saio como é raro Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu finge que acredito Larga esse cara, vem me ver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama, que eu fingo que acredito Larga esse cara, vem me ver aqui comigo Ainda sou culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Meu parceiro culpado Valeu PH Paulo Henrique e o culpado na cena Tamo junto Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Oh, 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 se o destino quis assim Eu vou te contar Que falo com você Que falo com você Você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar no amor e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Powering Powering A voz que emociona E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino quis assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Sei lá Deixa o tempo passar Mas antes Te desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contei a sua amiga E ela veio me contar Que falo com você Você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar no amor e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar Paulo Henrique A voz que emociona Acordei, peguei seu celular Te amo, vou dizer Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo Ontem à noite E também tô com saudade De você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Me demonstrando carinho Disse que queria além Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Eu não sei se estou sonhando Se é viragem Se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for sonho Se for sonho Se for sonho Se for sonho Quero te assumir Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonho Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for sonho 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 Paulo Henrique, a voz que emociona Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeita e luto do meu coração Que ainda não te superou É só de imaginar você Na avenida e no sopá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É que eu tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim É só de imaginar você Na avenida e no sopá Você virando o olho pra outro na hora cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Eu tô querendo Me algo destruir Me algo destruir Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Paulo Henrique A voz que emociona A voz que emociona Para de dizer que você nem quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar na mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se quer o meu amor Se quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar E aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge Que é pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Não amava chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Excluí seu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhada Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz Eu não quero ser feita Boas memórias Chega de adiar Não tem mais solução Oh, não Não posso deixar alguém Toma meu papel e escreve a minha história Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Para de brincar com o nosso amor Oh, 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 oh Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Paulo Henrique, a voz que emociona É difícil encontrar um riso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem noite e sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria na minha gritaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar É difícil encontrar um riso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem noite e sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria na minha gritaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a causa que eu escolho pra morar Perfume, perfume, pera, 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 Passa o dia no meu quarto Olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar Pra mim Já tá fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar Mas os caras de seus Que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide É a paixão E se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama Tanto você como eu E se você quiser Que eu botei pra você É só me telefonar Ou mais de uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mais de uma mensagem No meu celular A gente não anda no coração No jogo do amor quem decide É a paixão E se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ama Um outro cara que ama Tanto você como eu E se você quiser Que eu bote pra você É só me telefonar É só me telefonar Ou mais de uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mais de uma mensagem No meu celular Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir mexer As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Dos livros nós Tantas fotos nos ver As roupas Já não tô no mesmo lugar Mas sim Tente em contar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim Sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa Saudade Com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tá por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos As roupas Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir mexer As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros nós Tantas fotos nos ver As roupas Já não tô no mesmo lugar Mas sim Tente em contar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim Sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa Saudade Com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tá por tudo No lugar de sempre As coisas As fotos Me tirar de casa É fácil, né? Mas dá ruim Sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Com a casa Saudade Com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha E como é que é? Que tá por tudo No lugar de sempre As coisas Faz as fotos As roupas De a gente Como é que foi? E como é que foi? Me ver morando em outro endereço Ei, vem cá Cola teu cocô no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Tão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te ensino que me vira até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Pois assistiu por outro Alguém Uma atração Mas o meu amor É seu É seu O meu coração Esquece tudo E vem pra cá Ficar comigo Está na hora De acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você Meu cobertor Ei, vem cá Cola teu cocô no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu cocô no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Te enceram que me viram até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou Que atira a primeira pedra Pois assistiu por outro Alguém Uma atração Mas o meu amor É seu É seu O meu coração Esquece tudo E vem pra cá Ficar comigo Está na hora De acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você É você Meu coventor É você Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece o neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Paulo Henrique A voz que emociona É tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não, pra quem diz que tem Suas partidas Já passam licença Direto e cheio também Vem falar o nome de alguém Quem te perguntou Seu nome Sem querer tirar essa roupa Não quis aproveitar Quando eu estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Yeah Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Menino que não cê quiser É muito louco Pra gente amar Só não posso esperar E tudo bem É necessário Essas brigas Pra ficarmos bem Maturidade É pra quem quer Não, pra quem diz que tem Suas partidas Já passam licença Seu direto e cheio também Vem falar o nome de alguém Quem te perguntou Seu nome Sem querer tirar essa roupa Não quis aproveitar Quando eu estava louca Ao invés de te usar Quis te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Yeah Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Menino que não cê quiser É muito louco Pra gente amar Só não posso esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidar com quem você anda Cuidar pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Menino que não cê quiser É muito louco Pra gente amar Só não posso esperar A voz que emociona É difícil encontrar Um liso fácil igual o dela Ela é diferente Nem todo mundo entende E tem dias de lua Tem antes de sol E pra sua frieza Trago o meu lençol Eu quero su...